A vida é dura pra quem é mole. Cara, eu tô vendo muita gente, muita gente jovem, cara, muita gente jovem, reclamar muito da vida, reclamar muito da vida, que a vida tá difícil, que a vida é dura, que o financeiro não tá legal, que tudo dá errado, que tudo é truncado, Deus não me ajuda, o orixá não me ajuda, a entidade não me ajuda e na reclamação. E gente jovem, cara, gente de 20 anos, 25, 30 anos. Cara, e de repente eu vejo algumas pessoas, algumas várias pessoas, trabalhando numa alegria e fazendo muito com pouco. Vou dar um exemplo. Acabei de assistir um vídeo da Camila Farani, em uma das Shark Tents, ela numa casa, num apartamento de uma mulher que é costureira e ela sustenta aluguel, dois filhos sozinha, porque o marido deu ó, perdido. E ela faz costura num quartinho que divide com a cama dela, com a máquina de costura e ela faz corte, ela dobra a roupa, ela faz tudo no chão, entre a cama e a parede. Então, assim, e aí a Camila perguntou como que é? Ela falou, pago aluguel, pago as minhas contas, ainda dou uma vida digna para os meus filhos. Talvez não tenha luxo, não tenha, mas ela dá comida, dá educação, dá carinho, dá bolacha. E aí ela faz, ela fez acontecer, cara. E aí eu vejo muita, mas muita gente, cara, chegar na loja, em redes sociais, amigos, familiares, falando, putz, olha, mas eu rezo pra caramba, vou na igreja, vou no templo, vou no terreiro, vou e minha vida tá truncada. Mas e aí, o que você tá fazendo pra melhorar? Outra, outro exemplo aí, uma colaboradora nossa saiu, ela pediu pra sair porque ia tentar a vida na Bahia. E aí foi lá, decepcionou, briga com família, voltou. E aí não tinha vaga na casa do cigano, ela pegou e começou a fazer bolo. Bolo, bolo, bolo caseiro, bolo de festa, começou a fazer trufa, começou a fazer bombom. Me pediu pra ficar na frente da loja pra vender o bolo e trufa, deixei. Ali ela conseguiu uma clientela, o que que aconteceu? Abriu um ponto aqui no Conceição. Bolo, bolo e abriu um ponto. Cara, a vida é dura pra quem é mole. Meu, pensa, ah, tá difícil. Cara, faz coxinha, vai vender na rua. Faz algo que você saiba, invente algo, crie algo, mas faça, cara. Porque não adianta nada você rezar, ajoelhar, acender vela, fazer ebó, fazer trabalho. Se você não age, uma das coisas que eu aprendi muito com a espiritualidade é que Deus, orixá, santo, entidade, exu, pombagira, o que for, cara. Ele só vai fazer aquilo que a gente não pode fazer. Então, faça até esgotar todas as possibilidades. Faça tudo, acorde cedo, leve currículo, bate na porta de todas as empresas, vai fazer coxinha, brigadeiro, bolo, sai na rua pra vender, vai no farol vender, vendo o seu serviço. Ah, eu faço site, vendo o seu serviço, ah, eu faço, eu sou bom em venda, né, pegue alguma, pegue em Jequiti, Avon, Natura, cara, mas faça. No último caso, peça pra Deus. No último caso, peça pro orixá. Porque se você começa a pedir, né, coisa, ah, eu quero um carro novo, mas aí você não faz, você é preguiçoso. E tem um grande problema, quando você entra na energia do vitimismo, do coitadismo, e quando isso, você vê que é, 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 começa a virar uma rotina na sua vida, pum, ele te pegou e você é vítima a vida inteira. Ah, porque, nossa, tudo dá errado pra mim, ah, e aí fica em casa, fazendo nada e reclamando. Ah, porque o governo, porque o presidente, porque o deputado, porque a política, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu tio, porque minha tia, porque... E você entra numa energia de lamentação, de vitimismo, de coitadismo, que isso impregne e vira parte da sua vida. Você passa a ser uma pessoa amarga, reclamona, aí a sua energia baixa, e aí você começa a travar muito mais o seu caminho. Você começa a travar tudo, porque você tá numa energia de escassez. Tudo dá errado, né, a vida é ruim, eu sou azarado, eu vou... Cara, a vida é dura pra quem é mole, acenda muita vela, e casa do cigano, hein, que é a melhor que tem. Acenda muita vela, joelho no chão, faça oração, faça ebó, faça entrega, mas acorde cedo, coloque o cabeção pra pensar, seja criativo, seja alegre, pra cima a energia, que as coisas se abrem, que o universo começa a colaborar com você, as coisas começam a fluir e as oportunidades começam a aparecer pra caramba, e é como se fosse um milagre, sabe por quê? Porque Deus, Orixá, Exu, Pombagira, olhou, viu que você fez o máximo, que você deu o máximo, que você fez o melhor, mas ainda falta um pouquinho, aí ele vai lá e ajuda, porque você fez por merecer, porque você fez ação, reação, e isso que significa karma, isso que significa lei da atração, faça por merecer, faça, vá, vá, ação, ação, porque aí tem a reação, e lembre-se, a vida só é dura pra quem é mole. Acorda, menina, acorda, menina, se embora que a vida é da hora, axé, berequeté, e beijo do cigano, valeu!